E aí, jovem, tudo bom com você? Meu nome é Paulo e estamos hoje com mais um vídeo Um vídeo diferente de divulgando servidores Eu espero que vocês curtam, essa semana eu vou trazer mais uns vídeos mais rápido Porque eu tô estudando pra prova, então vai ser vídeos assim Galera, se você quer que eu divulgue seu servidor, é só você comentar Comentar o seguinte, ô Paulo, divulga meu servidor, é de tal coisa e meu Skype é esse Eu uso Skype e Discord, é só você deixar aí abaixo dos comentários Que eu vou ler e vou responder você E é o seguinte, esse servidor de Rank Up é OP, tem picareta Full 10, tem espada Sharp 10 Cara, é muito OP, é tudo editado, é bonitinho e tem alguns plugins próprios do servidor Diferente de alguns outros Galera, essas são as waps, tem a barra mina, tem a loja, tem seus terrenos que eu ainda não visitei Olha aqui, é tudo bonitinho, é tudo bem feitinho naquelas plot vazia Peraí, tô bloqueada nessa plot, calma Beleza E também pra você ganhar a tag youtuber aqui, você dá a barra youtuber E mano, você precisa ter 800 inscritos pra pegar a tag youtuber Se você tem 400, você pode pegar a mini youtuber E vocês vão ter um cast da hora O servidor tem beta, então aproveita que o VIP é grátis Aproveitando que o VIP é free Você consegue ter seus próprios itens, vender as coisas na barra VIP Ganhar dinheiro mais rápido Tem a mina, que é uma mina de lápis lazuli É padrão de todos os servidores Que também é muito fácil de você conseguir como servidor EOP Galera, tem uma picareta diamante que vem de início Então rapidão vocês começam com... Rapidão vocês conseguem dinheiro pra comprar uma picareta super apelona Uma picareta igual eu falei, full death É super barato E também, se você é youtuber, você pode gravar e ganhar cash por episódio Galera, deu um corte Galera, me sentou cash Me deu 20 de cash Galera, 20 de cash parece pouco, mas é muito Aqui tá a loja que tá em beta Daqui a pouco ela tá pronta É lá, os caras vão construir daqui a pouquinho É... Já que eu tenho barra cash, eu posso dar barra kit E vinho especiais Tem money, eu posso comprar money Spawner, key Permissões Vips especiais Galera, você pode comprar seu VIP Super baratinho, mano Cadê VIPs? Olha aqui, 5 reais você compra um VIP arqueiro mensal, mano 15 reais você compra até Então 15 reais não é muito dinheiro 10 reais você pode comprar um mensal aqui Cara, os VIPs é super barato É muito facinho de você comprar Eu recomendo vocês comprarem Compre um arqueiro mensal Vê se vale a pena Vê se vocês vão gostar de jogar no servidor Que eu garanto que vocês vão gostar E também se você não quiser Mano, daqui a pouco vai ter umas picareta que full death Pra você comprar aqui no cash também E spawner Spawner também é bem barato Olha aqui Gerangola é 45 Mas aqui eu acho que o ponto não é um ponto Aqui é mais barato, galera Eu tenho certeza Você pode comprar money também Olha, 100k de money 5 pontos Nossa, é muito fácil É muito facinho de você comprar as coisas Permissões Permissões fly Você pode comprar Você tem fly na plot Pra construir as coisas mais rápido Por 5 pontos Então Mano, vale muito a pena você comprar Vale muito a pena você jogar nesse servidor Especiais Especiais é booster Booster pra você farmar mais Tá, o que eu posso comprar aqui pra mostrar pra vocês Nossa, os caras me dão só 20 de cash Deixa eu ver Acho que eu vou comprar money Vou comprar Vou comprar um cacá de money Beleza, eu comprei um milhão E não vale a pena Se eu for idiota Eu vou comprar Fly, tá ligado? Se eu comprar fly Porque eu já tenho O tag youtuber Então eu não preciso Key Dá pra eu comprar Key também? Nossa, que bacana Essa eu não sabia Só que as Key são 10 Deve vir coisa bem legal Nas Key Então, galera Eu acho que é isso O servidor por cima É isso Tá muito da hora Joga aqui, mano Vale a pena você jogar E se você quer uma série aqui Deixa 40 likes Que eu crio uma série aqui com vocês Beleza E se você quiser Que eu divulgue o seu servidor É só você deixar aí embaixo Na descrição Não importa o seu servidor De Factors Que tipo VP Só tem que se diferenciar dos outros Então é isso, galera Um abraço a todos Falou e fui